Você já viu um médico desses? Receitar para gripe banho de chocolate e muito sorvete? Parece que Lulu teve sorte, viu? E encontrou um super médico. Confira! Bom dia! Bom dia! Bom dia todo mundo! Bom dia sol! Bom dia céu! Bom dia pássaros! Bom dia! Filha! Bom dia! Filha! Bom dia! Bom dia! Gostei disso! É, gostei demais! Ficou muito bom! Ficou bom também o cafezinho da manhã? Pãozinho com ovo? Que a Lulu acordou pedindo e disse que estava com fome! Você comeu uma tapioca? Foi! Eu comeu um pão com ovo! E agora eu vou comer uma melancia! Eu comei uma melancia! Ô Lulu! Hoje cedinho você já teve consulta? Uhum! Lulu foi no doutor aqui, ó! A gente estava brincando! A gente estava brincando! Aí ela chegou lá no meu consultório, com a mãezinha! Sintomas do que mesmo, Lulu? De gripe! É! Muitos sintomas! Muitos! Aí eu receitei! Aí eu receitei! Aí o doutor fez uma receitinha lá! O que tinha nesta receita, Luluzinha, minha filha? Conte! Conta, gatinha! Eu tinha banho de chocolate! Muito chocolate! Chocolate! E sorvete! É, gente! E sabe o quê? Muitos chocolates! Muitos, muitos, muitos! E eu como, 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 como! Engraçado que ela melhorou rapidinho! Não sei o que aconteceu! Essa foi a receita do doutor aqui, ó! E eu tô achando que você vai voltar nesse hospital sempre, hein! E a piscadinha, como é que é? Bom dia! Beijo! Ai, que linda! Que belíssimo descorregar! O quê? Cadê seu pai? Ah, você disse que você quer... Aí, né? Tá bom! Vai aí, Estela! Estela! Estou desesperando, Estela! Cadê você? Estela! Como você tá confiante, Estela? Ó, eu vou sair, tá? Oi, ó! Geladinha? Geladinha! E aí, vocês também já tomaram a sua aguinha hoje? Vocês já tomaram a sua aguinha hoje, ó! Tomei água porque o doutor pediu! Tem que tomar, né, filha? Tem que tomar, porque se não tomar, fica faquinho! Verdade! View heal! Cheiro! E aí, ó!